Bom dia, Paula Nobre. Bom dia pra vocês. Bom dia, Paula. Tudo bem? Chuva pra lá, chuva pra cá. E que chuva aqui na Grande São Paulo, hein? Que chuva na Grande São Paulo, interior de São Paulo também, toda a região sudeste. E essa chuva deve aumentar bastante hoje, é o que a gente vai falar. Bom dia pra vocês, bom dia a toda a nossa audiência. Quero começar com algumas imagens de ontem da chuva muito forte que caiu sobre áreas do interior de São Paulo. Primeiramente, região de Bauru, muita água. Essa imagem é impressionante, viu, Rafael Colombo e Lívia? Sim, olha o carro. Carro, exatamente, sendo arrastado pela correnteza, pela força das águas ali na região de Bauru, interior de São Paulo. Só pra traduzir pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, tem uma avenida, uma água barrenta, uma força violenta e um carro com as rodas viradas pra cima. Exatamente. Tendo arrastado pela força da água. Exatamente, parece que a gente tá vendo uma correnteza de um rio, né? E tem o pessoal acuado no ponto de ônibus, né? Exatamente, né? Situação complicada. Carapicuíba também, a mesma condição. Muita água na região de Carapicuíba, na próxima imagem. Muita água na região também de Bauru. Bauru também registrou altos milímetros de chuva também nesta última quarta-feira. E tudo isso por causa da aproximação de uma frente fria sobre áreas da região sudeste do Brasil. Voltando pra cá. Essa frente fria já se afasta em direção ao oceano. Mas agora, um sistema de baixa pressão atmosférica dá origem, de acordo com a Marinha do Brasil, a um ciclone subtropical na costa do Rio de Janeiro. Esse ciclone vai favorecer, vai aumentar os volumes de chuva sobre o Rio, São Paulo, Sul de Minas e Espírito Santo. Estamos falando de chuva volumosa. E também ressaca, que é o que mostra a nossa próxima tela. Ressaca marítima entre Santos e São João da Barra, no Rio de Janeiro, com ondas de até 2,5 metros. Alerta da Defesa Civil. A situação é preocupante no Rio de Janeiro. É preocupante sobre áreas do litoral de São Paulo também. É importante a gente se manter muito atento no dia de hoje. Temos o nosso mapa de risco também, que mostra as áreas mais afetadas. Eu chamo a atenção para a Costa Verde do Rio de Janeiro, litoral, todo o litoral do Rio de Janeiro, aliás, região metropolitana do Rio também, região dos lagos, Angra dos Reis, Mangaratiba. Todas essas áreas com possibilidade de chuva forte, intensa. É risco para deslizamentos de terra. É sobre isso que a gente precisa se atentar hoje. Litoral norte de São Paulo também nessa mesma condição. Sul de Minas Gerais com chuva muito forte para hoje também. Muita atenção, gente. O Espírito Santo também tem possibilidade para pancadas mais isoladas de chuva. Oeste paranaense, sul de Mato Grosso do Sul e também oeste paulista. Atenção interior de São Paulo mais uma vez. Região de Bauru, Campinas mais uma vez com possibilidade de chuva forte. Todas essas áreas de Franca, Ribeirão Preto também. A condição é preocupante. Tempo firme hoje na região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se chover, chuva pontual e isolada. Quero chamar atenção para as temperaturas hoje também na nossa próxima tela. A capital paulista tem máxima hoje de 22 graus com chance para chuva forte nesta quinta-feira. Rio de Janeiro, máxima de 27 graus hoje. Mesma condição, condição para lagamentos, deslizamentos de terra. Atenção Petrópolis também. Pelo menos 70 milímetros de chuva nesta quinta-feira. E temos Curitiba com máxima de 19 graus. O que eu chamo a atenção também é que boa parte da região centro e sul do Brasil, essas áreas terão uma mínima invertida hoje. Ou seja, a menor temperatura do dia vai ser registrada à noite. Ou seja, aqui em São Paulo a gente vai sentir um friozinho durante a noite, e não agora nas primeiras horas do dia. Faz sentido, Paula, porque agora 20 graus, e geralmente nesse momento do dia, a gente está registrando a mínima que você mostra aí para a gente. Isso. Então 18 no final do dia. Exatamente. Maravilha. Valeu, Paula. Até daqui a pouco.